Turma, mais um vídeo aqui. Vou tomar uma cachorrada no mato aqui. Aqui, cachorrada no rastro da lustrada aqui. Pelézinho tá no batido. Olha a Pelé aí. Adê Pelé! Procura Pelé! Criando ela aí, a sentinela. Adê Pelé! Procura! Adê Pelé! Adê Pelé! Maratinho, bebeu! Adê Pelé! Procura Pelé! Vou tomar uma ferrada de maribonda ali agora. Cadê ela Pelé? Procura Pelé! Pega ela Pelé! Procura! Cadê Pelé? Procura ela! Cadê Pelé? Procura ela Pelé! Procura ela Pelé! Cadê? Cadê? Tomou uma ferrada de maribonda ali, tá? Cadê Pelé? Cadê a Pelé? Cadê a Pelé? Cadê ela Pelé? Cadê ela Pelé? Felicita! Ela Patou. Ih ole! Teve! Cadê! Cadê o Pelé? Cadê ele? Cadê? A paga está bem aí, hein? Cadê? Cadê ele? Cadê o Pelé? E aí ela é a piadeira E aí ela é a sereia Pega ela a sereia Já está pertinho de se topar nessa parte Só ficar ligado Vem que ela vai panar Já está ali Aí tu vai ver quem vai topar nela Já fez barulho agora Cadê a piadeira Cadê ela a piadeira Paca tá aí galera Cadê a piadeira Cadê Pega ela a piadeira Vai entrar, vai espanar ela Cadê a piadeira Sai aqui galera Ali é a piadeira Ali é a piadeira Ali é a piadeira Não tem como a piadeira ir lá Senão ela tinha botado ela pra correr faz hora Ali é a piadeira Pegue ela 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 a piadeira Já tá calado, é que você é vergonhido. Cadê, piadeira? Uapã, cabalho! Uapã! Tá nada. Vai correr, vai pra lá, vai pra lá. Entrou, pode ir lá em cima. Vai espinar lá em cima. Não, tá uma coada. Cadê, piadeira? Cadê, sereia? Tá coado? Tá, pô. Corre aqui. Aqui, aqui, pedreira. Cadê, sereia? Ele tá precisando de que espanou. Formiga do jaca. É. Cadê, sereia? Cadê, sereia? Pela aí. Ó, ronão. Cadê, pedeira? Carreta brava, galera. Segura o cachorro aí, moço. O grandão. Estuma o cachorrinho. E sereia? Ele não vai. Ele não vai. Quero, 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 quero. Apaga isso aí. Segura o cachorro, moço. Bota o cachorrinho. Ele não vai, não. Ainda aí, sereia? Ele não vai, não. Aí, pedeira. Quero, quero, quero. E aí, sulão. E aí, sulão. Paca do sulão, menino. E aí, sulão. É o Pelé. Cadê, Pelé? Vai sair bem aqui embaixo. Dê a peteira. Não, ela tá lá em cima. Aí, pantera. Deixa a pantera cheirar, malarca. Solta correndo a cachorra. Por que tu não vai, velho? Aí, pantera. Cadê, pantera? Cadê ela? Cadê ela? Ó, sulão entrou. Ó, sulão se lascou. É, sulão. É, sulão, velho. Ele mordeu nela. Ela que mordeu nele. Será? Foi. Pega ela, sulão. Vem, peteira. Cadê, velho, velho. E a dele já tá dando uma pressão nela lá já. Aí, quem? A sereia não tirou mais um. Peteira, peteira. Vem, sulão. Pega ela, sulão. Peteira, vem. Pega ela, sulão. Pega ela, peteira. Chamou o novo aí. Ih, cortou a renda dela. Olha isso, sulão. Pega ela. Aí, corta ele. Tu bota ele de qualquer jeito aí. Peteira. Cadê ela, peteira? Peteira, peteira, peteira. Aí, corta ele. Ele vai entrar tudo. Pega ela, peteira. Cadê, peteira? Cadê? 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 Repeteira. Pega ela. Está aí, galera. E aí, peteira. Está aqui só para nós brincar hoje. E aí, peteira. E aí, peteira. Está aí ela. Está aí ela, está aí ela. Olha lá. Olha lá. Cadê? Peteira. Caga ela. Piscamos. ela vai para nada aí, que ela está bem na porra ai ai galera mais um aí bota ela aí ai Pelé ai Pelé agora vai, tira a corrente da cachorra doido deixa o pau torar que agora não sai daí mais não ali é nega que é você, que é você que é ela que é isso não que é ela, que é ela que é isso não que é Bote que é Bote que é você que é que é a garrela Pelé que é Bote que é que é que é darado não ai galera que é bebe a galera que é que é que é que é É ela! É suão! Só não soa aqui. Tava assombrado com ela aqui. Pode abrir aqui. Nem se tu sai do mal. Se quiser espinar ela é só tirar o cachorro e meter a vaga. Bota ela para espinar então. Deixar ela embora. Deixa a bicha embora. Vai espinar, vai espinar. Correu para lá. Olha o cachorro. Cadê? Olha o cachorro. Juninho, Juninho. Ela está aqui.